Bem-vindos a mais chamada do preço e hoje é um dia especial. Hoje é dia 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional. Pois é, essa data ela foi escolhida meio que aleatoriamente pela AQC, pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo para comemorar o que é o quadrinho nacional. A inspiração foi da primeira data, do dia que saiu o primeiro, o que seria pelo menos o primeiro quadrinho nacional, embora isso tenha várias controvérsias, que é o primeiro quadrinho nacional, que é Aventuras do Inhoquim, do Ângelo Agostinho. Ele publicou uma série de histórias na revista Vida Fluminense entre os anos de 1868 e 1875. E aí a AQC resolveu, no ano de 1986, escolher essa data para poder comemorar tudo aquilo que a gente tanto gosta e que só cresceu de lá para cá. Bem, teve seus altos e baixos, mas ultimamente, nesses últimos 10 anos, a gente está num momento muito interessante de quadrinhos. Tem um som de chuva, então vai ficar esse som de chuva no fundo, mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre quadrinhos nacionais, não podia deixar de fazer isso, mas essa breve apresentação falando do que foi o dia da ligação com o Ângelo Agostinho. Depois, a AQC tem um prêmio do Ângelo Agostinho, um dos principais prêmios em relação a quadrinhos aqui no Brasil. Enfim, o que eu escolhi hoje são várias coisas. Peguei principalmente as coisas independentes. E aqui a gente tem Copó, do JP Silva, Andarilho, do Leopoldino e do Carvalho, do editora Risco, do selo Risco. A Anne de Green Gables, que é um monte de gente que está fazendo essa adaptação. Entre eles, principalmente a Larissa Palmieri, no Soteiros, e o Mário Calma, os desenhos, com a Fabi Marques, nas cores. O projeto editorial é do Daniel Esteves, que fez a edição da revista. E eu trouxe as três edições. As edições 2, 3 e 4 da bimestral Escafandro, que é a Ultimato do Bacon, que está trazendo a cada dois meses no Catarse. Atualmente, está na... Essa é 2, 3, 4... Está na número 6. Se eu não me engano, se ela não terminou o projeto do Catarse, no momento que esse vídeo está indo ao ar. Mas, enfim, é um projeto bem legal todas essas séries. Mesmo a Ultimato do Bacon, dá para dizer que são edições, de certa forma, independentes. E eu vou começar com aquela que eu acho mais independente de todas, que é a Copó, do JP da Silva. O João Paulo é um autor paraidano, que eu venho acompanhando já faz alguns... pelo menos uns dois anos. Eu sempre falo que eu comprei as revistas dele pelo Catarse, que foi um... O topocotão de várias histórias que ele já tinha feito, e que eu gostei... Eu gostei bastante. Elas são histórias simples, rápidas, num formato, num papel bem simples. Esse aqui é um papel... Acho que é papel sulfite, não é nem papel offset, que ele produz na gráfica dele. Ele tem uma gráfica. E que... Bem, o projeto do Catarse estava muito barato, cada uma das edições. Então, valeu a pena comprar tudo. E eu não me arrependi. Ele tem um desenvolvimento... um traço muito interessante. É um traço que vai lembrar animação... Principalmente animações da Disney. Mas animações mais recentes da Disney, eu diria. Claro, com um pouco mais de estilização. E eu só comecei a comprar por causa da série do Uno Mini, que teve a primeira e a segunda edição. Já falei das duas em vídeos aqui no canal. E Copó vai mostrar um grupo, um trio, que acabou ficando... É um trio, acho que de turistas. Eles ficaram presos na estrada, porque o ônibus deles parou em alguma região, em alguma BR, próximo de Camaçari, na Bahia. E aí eles resolvem sair para tentar procurar abrigo, procurar algum lugar para ficar. E aí eles vão... o trio vai se envolver em várias confusões com várias criaturas e mitologias, principalmente dos povos originários aqui no Brasil. E para quem curte acompanhar o João Paulo, a gente tem uma participação bem especial de um certo Uninho Milho. Como eu disse, é uma arte legal. Eu acho que ele tem uma narrativa interessante. A gente não se prende àqueles quadros mais clássicos. E isso dá um ritmo bastante frenético à história. No entanto, esse ritmo frenético, ele perde alguns... ele tem alguns problemas de continuidade. Parece que pula alguns eventos. Como se as coisas estão passando de um momento para outro de forma tão rápida, que faltam alguns quadros para fazer essa transição mais orgânica. A revista Essa Copó, inclusive, ela tem alguns problemas de revisão. Tem algumas palavras que estão com erros de revisão de... Eu acho que é excesso de letra e não que ele tenha errado na hora da digitação e isso passou na revisão. E não que seja realmente um erro de ortografia ou qualquer coisa assim. Várias vezes aqui a gente tem letras trocadas ou letras a mais. E esse é um problema que incomoda, mas não atrapalha a narrativa. Eu acho que o maior desafio que o João Paulo precisa passar é trazer, manter essa narrativa dinâmica, mas se atentando mais às transições, para não ficar muito rápido uma coisa atrás da outra e acabar perdendo momentos entre esses tempos. Ainda assim, gostei bastante de Copó. E essa, bem, essa é a primeira revista que eu trago hoje. A segunda é a Angarilho, o segundo volume, aqui do Marcos Leopoldino no roteiro e o Alexandre Carvalho na arte. No caso, a gente tem uma mudança de desenhista. A primeira edição, ela nasceu, ela foi lançada em 2018, já fiz vídeo aqui já faz bastante tempo. E essa segunda edição, dois, três anos depois do lançamento da primeira, ela vem com uma mudança na arte. Quem fazia era o Dan Verdura, ele tinha uma colorização e um traço mais característico do autor e que dava uma identidade um pouco mais... de maior destaque. Eu achei mais legal aquela arte por causa das características que o Dan Ventura coloca no seu traço e na sua ambientação de cores. Aqui o Alexandre Carvalho, ele tem uma arte, ok, bonita, legal, narrativa, muito boa, mas a outra, a arte anterior, ela tinha questões mais interessantes que chamavam mais atenção. Ainda assim, pela história, é uma história bem interessante ainda de transição. A gente teve a primeira edição fazendo esse cenário que vai misturar uma discussão de conflitos de terra na Amazônia com fazendeiros, com grileiros e com os povos originários. E um mundo fantástico onde um dos protagonistas, Lucas, que era um fiscal que tinha ido ver e fiscalizar essas terras indígenas, essas terras na Amazônia, ele é transportado para essa realidade paralela cheia de dragões, orques e criaturas fantásticas que também vivem o seu próprio problema de conflito de terras. Então tem esses dois cenários paralelos que um vai conversar com o outro. Aqui nessa segunda edição, em especial, o que a gente vai ter é mais a pontuação de quem são esses vilões do lado humano, ou talvez até questionando se eles são vilões mesmo. Nenhum dos personagens tem muito cara disso, tem muitas atitudes que vão levar a isso. Mas a grande revelação é que o grupo de humanos está atrás de um bracelete estranho que o Lucas está vestindo nesse mundo paralelo. Bem, termina que o Lucas vai tentar ajudar um grupo de resistência contra os orques. Isso vai ficar para a próxima edição. Espero que não demore tanto tempo, mas é uma revista bem legal. Eu acho que o traço vai lembrar muito mais um mangá, ou talvez mais voltado para aquele cartoon de jogos de videogame. Enfim, esse foi Andarilho. E aí a gente vai para N de Green Gables. Esse aqui eu não preparei um roteiro. Quando eu fui lendo, a Annie Wifenin é uma das séries que eu mais gostei nos últimos anos. Ela me surpreendeu completamente. Era uma série tecnicamente infantil sobre uma garota órfã que vive no início do século... no final do século XIX, início do século XX, numa cidadezinha perdida no meio do nada, no Canadá. Ela é adotada por dois irmãos já idosos que querem trazer um menino para trabalhar na sua fazenda. E a Annie é uma garota super inteligente, que tem uma imaginação sensacional e fala, 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 fala. E isso conquista completamente. Então, uma série que poderia ser infantil, e ela pode conquistar esse público infantil, mas ela conquistou a mim, a minha esposa e muitas e muitas pessoas. Foram três, acho que foram três temporadas ou quatro. Teve um problema no final, né? Existe um encerramento, embora ela seja inspirada num livro da Lucy Maud Montgomery, que é uma canadense, ela tem uma série de livros que vai mostrar a Annie desde que ela foi para Green Gables, quando tinha acho que 10, 11 anos, alguma coisa assim, até a idade, até os filhos dela, até os netos dela. É a grande jornada que vai se passar ao longo do século XX, ou pelo menos o início, primeira metade do século XX. E é uma série de livros de maior destaque, de um dos maiores destaques do Canadá, muito importante lá. Quando começou a fazer essa adaptação em seriado, e veio para o Brasil através da Netflix, foi um arrebatamento total. Infelizmente, com problemas de produção e envolvimento da Netflix, questão de direitos e tal, a série acabou sendo cancelada. Enfim, essa adaptação da Larissa Palmieri, do Mario Cal e da Fabi Marques, ela é sensacional. Ela vai pegar o primeiro livro da série de livros da Montgomery, e que corresponde a mais ou menos o primeiro, os três primeiros, as três primeiras temporadas, embora tenha algumas coisas do segundo livro na última temporada, sem um evento catastrófico que acontece com a Annie, e que eu não vou revelar. Bem, se vocês assistiram a série, vocês não vão saber porque não aconteceu lá, e se vocês querem saber, leiam o quadrinho. É um quadrinho que eu achei muito legal, ele pega o espírito, tanto da série, a série é o que eu tenho contato, então ele pega muito o espírito da série, a dinâmica da personagem, a forma frenética com que ela fala, e com que a imaginação dela acaba conquistando, pouco a pouco, todas as pessoas, sejam os leitores, sejam os espectadores, sejam as pessoas que estão em volta dela, um misto de inocência, com sagacidade e esperança. É sensacional o desenho do Mario Cal, ele é sempre muito bom, e aqui ele pega esse espírito jovial da Annie, de uma forma, de uma forma arrebatadora. Gostei muito, eu gosto muito da Annie, eu sou fã da personagem, e agora essa adaptação em quadrinhos é para os órfãos da série da Netflix, para ter pelo menos um gostinho a mais, e para quem quer saber mais e mais, vão atrás dos livros, que vez ou outra aparecem em promoção pela Amazon. Bem, a edição é do Daniel Esteves, e essa aqui é uma versão que eu gostei bastante. Agora, para fechar esse vídeo, para não ficar muito grande, e é obviamente já está ficando, mas é comemorativo do Dia do Quadrinho Nacional, eu trouxe esses três volumes da série Escafandro. Escafandro, na verdade, é o título de uma revista bimestral da Ultimato do Bacon, que é uma série, é uma editora nova de quadrinhos que surgiu no passado, com a proposta de trazer quadrinistas nacionais para adaptar contos clássicos da humanidade. Bem, a gente tem adaptação de contos, principalmente no século XIX, início do século XX, contos que estão com direitos abertos, e que essas três adaptações, elas vão pegar gêneros narrativos diferentes, porém com algumas semelhanças. E tem sempre um easter egg, que é o Escafandro, para você encontrar, né, um caça... Tipo o Jogo de Sete Erros, é caça e o Escafandro dentro de cada uma das revistas. A primeira chama Os Crimes de Lorde Arthur Savil. Eu já falei sobre a primeira edição mesmo, que é do O Conto Vampiro, que eu fiz um vídeo específico dentro dos quadrinhos nacionais. Essa aqui é a segunda edição, Os Crimes do Lorde Arthur Savil, do Flávio Soares. É uma história de humor que foi lançada originalmente em 1891 e vai trabalhar com aquela... É um humor, aquele humor sarcástico, né, que a gente chama de humor negro. E que, bem, vai mostrar a história desse Arthur Savil, que não acredita que alguém pode só ler o futuro, mas quando leem a mão dele e falam que ele vai se transformar num assassino, ele acaba quase se tornando num assassino. É aquela máxima de, ao saber o futuro, a gente está fadado a realizar. E o... tanto o autor original, que é o Oscar Wilde, quanto o Flávio Soares conseguem trazer isso muito bem. Oscar Wilde, eu nem preciso falar quem que é, ele dispensa qualquer apresentação. E o Flávio Soares conseguiu trazer esse espírito do conto que foi impresso, foi lançado inicialmente em cinco capítulos, de uma forma bem divertida, bem interessante, num conto que é quase um... ele beira um conto de horror, mas tem esse humor bastante... esse humor sarcástico bastante preeminente. A arte caricata e completamente angulosa do Flávio Soares apresenta as melhores expressões dos personagens possíveis e vai trazer esse teor de humor muito, muito proeminente. Então a gente passa para a Vida Eterna, que é um conto do Machado de Assis, antes dele fazer o sucesso que ele fez. Ele foi lançado para o Jornal das Famílias, o primeiro volume de Jornal das Famílias, em 1870, e foi trazido aqui, adaptado aqui, pelo Marcel Bartolo, que é conhecido pelas suas obras de horror. Eu já fiz entrevista com ele, já falei sobre várias histórias que ele escreveu. E bem, o traço do Marcel Bartolo, ele é um traço mais estilizado, mais estilizado no estilo grotesco. A arte é beira um pouco, o expressionismo, e as cores obscurecidas vão trazer justamente esse elemento de horror do tema que o Marcel Bartolo quer trazer, que o próprio Machado de Assis impôs na sua obra. Mas é um horror que beira também o humor. Então eu aproximo os crimes do ator Savio e o A Vida Eterna, eles são bastante próximos no teor. Eles são um terrir, de certa forma, e que ambos, de acordo com cada um, separando cada um dos autores, cada um dos autores dos quadrinhos que foram adaptados, eles são diferentes, mas eles caminham na linha do terrir de forma muito interessante. Nesse caso da Vida Eterna, a gente vai acompanhar um cara já na terceira idade, que é praticamente obrigado a casar com uma garota, pelo pai dessa garota, e aí ele acaba se envolvendo num tipo de ritual bizarro que, bem, tem 30 páginas, não vou falar mais do que isso. E vocês vão ver só mais um pouco da arte, pra vocês terem uma ideia do que encontrar aqui. E pra terminar o vídeo, e pra encerrar também o Escafandro, embora eu tenha que dizer, a série Escafandro, ela já tem mais dois volumes lançados, um deles está atualmente no Catarse, eu já falei isso no início do vídeo, ou já terminou o Catarse quando esse vídeo for ao ar, mas enfim, isso é bimestral, vai continuar por um bom tempo, espero. Então a gente termina com Z, a marca da liberdade da Germana Viana, com cores da Fabiana Signorini. Esse é a primeira vez que não é a adaptação de um conto especificamente, mas a adaptação de um personagem que foi criado pelo Johnston McCauley, que é nada mais, nada menos que o Zorro. Esse aqui, basicamente, é uma aventura inédita, então, desse personagem, uma adaptação que vai tomar tons homoeróticos, principalmente com o protagonista, e o protagonista nem é o Zorro, embora ele também está envolvido nessas questões sexuais, mas os protagonistas, a gente pode dizer que são os jornalistas que vieram aqui para os Estados Unidos para tentar explorar um pouco o que é esse Oeste Selvagem, onde a gente vai encontrar o Zorro. A arte cartunesca, a ágil da Germana, ela sempre traz movimento, é muito gostoso ler os quadrinhos dela, já falei sobre vários quadrinhos da Germana, em vídeos anteriores. E, bem, virar essas páginas, fazer a leitura, é como se a gente estivesse assistindo uma animação, e funciona perfeitamente como um desenho animado. Gostei bastante, acho que todas essas histórias que eu peguei nesse vídeo para falar para vocês, eu gostei, cada uma com a sua característica, essa, por exemplo, é mais para aventura, a gente tem duas de terror com humor, tem uma outra aventura fantástica, não porque é fantasia, mas porque é personagem sensacional, que é N, Andarilho, ficção científica com fantasia, e Copó, que tem sua fantasia contemporânea, por assim dizer. Vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que aproveitem o dia do quadrinho nacional, não só para assistir esse vídeo, mas para vocês lerem mais quadrinhos de produção aqui do Brasil. Então, eu vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo, comentem se vocês leram, se vocês conhecem alguma dessas obras, alguns desses autores, a gente conversa nos comentários, também me siga no Instagram, no arroba, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, são sempre episódios atemporais, onde vocês podem assistir, tanto no Spotify, quanto no Courage, ou qualquer outro agregador de áudio. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Esses quadrinhos são encontráveis na Amazon, tanto Escafandro, quanto o Enio e o Fini, Enio e o Green Gables, vocês encontram na Amazon, mas vão atrás dos autores para não ter esse entreposto, vão atrás da Escafandro, pelo Catarse, vão ajudar muito essas editoras, esses autores a se manter e trazer sempre coisas novas. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos. E não esqueça de comentar aqui, e feliz dia do quadrinho nacional.